Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Música Existem algumas coisas que é usado no plano civil e no plano do exército, como por exemplo a tecnologia dual. É sabido, já é conhecido no meio científico, que a pesquisa militar é uma grande alavanca de desenvolvimento tecnológico. Nós temos inúmeros exemplos de coisas que nasceram com pesquisas militares, para emprego militar, e que hoje são empregadas, vamos dizer assim, pelo meio civil. Sinto como exemplo a questão das tecnologias para manutenção, a preservação de alimentos, que foram desenvolvidas inicialmente para poder conservar alimentos em situações de maior dificuldade, caso de não haver geladeiras, enfim, frigorificados, essas coisas. Isso foi feito inicialmente para o emprego militar. Para emprego, por exemplo, no caso dos astronautas, nas viagens à lua, e hoje nós usamos isso na conservação de alimentos comuns que você encontra no supermercado. Por exemplo, o GPS. O GPS, ele nasceu de uma pesquisa militar para se facilitar localização de tropas no terreno, quando não se dispõe de mapas com precisão muito boa. E hoje, todos os carros por aí você vê com o GPS. Então, a tecnologia de aplicação militar tem muito isso, ela tem essa aplicação dual. Às vezes a pesquisa se inicia com o fim militar, mas termina com o uso generalizado, como os exemplos que eu já citei aqui do GPS. e aí o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma